Rodrigo, aqui em São Moçalo não é mais uma briga entre direita e esquerda, é uma briga entre corrupto e honesto, é uma briga entre o projeto de poder de corrupção e o projeto de poder alinhar com o governo Bolsonaro. Nós precisamos fazer com que haja um alinhamento do governo federal para trazer e abuso para São Moçalo. O resto da parela é conversa para a coisa dormir, é conversa de gente que quase destruiu o Brasil com os maiores escândalos de corrupção, que é essa quadrinha criminosa chamada PT. A população não pode ter memória curta, a população tem que votar certo. Nós não podemos permitir que esses maiores criminosos que o Brasil já teve possam se estruturar em São Moçalo. Foi mensalão, foi petrolão, cuecão, tudo quanto é tipo de caso de corrupção. E agora tem a cara de pau de vir para São Moçalo enganar a população falando diversas promessas que não podem ser cumpridas. Ônibus de graça, Lumbu, como se nós tivéssemos aqui um orçamento que seria capaz de atender isso e não é. Lembrem-se que Neutu Mourinho, em 2012, prometia passagem a R$ 8,50 e não pode cumprir, não conseguiu cumprir. E por isso, hoje, nós podemos falar que isso é estelionato eleitoral que estão querendo fazer, dizendo que vai ter passagem de graça. Só o olho de trazer recursos para São Moçalo é com alinhamento com o governo federal através do governo Bolsonaro. E nós vamos trabalhar para isso. Me cumprimento como deputado federal a ajudar, junto aos ministérios, junto ao presidente Bolsonaro a trazer recursos para São Moçalo, para ajudar São Moçalo a se reerger. Por isso eu digo para vocês, em São Moçalo, Bolsonaro é capitão Nelson. É Bolsonaro! É Bolsonaro! Ou a gente pode ter outra opção, que é do partido ligado a tudo que há de pior, que depende da logística de gênero, que depende do processo de poder de corrupção e que tem como seus aliados presidiários. E fica muito fácil de rodar, é 70 neles!